O trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa. Esse é o tema do nosso vídeo 85 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rey, a capital brasileira da liberdade. Então vamos tratar aqui do que aconteceu na CPMI ontem. Ontem foi dia 29 de agosto, hoje é dia 30, em que foram reveladas novas imagens da Força Nacional, lá estacionada no Ministério da Justiça. Mas antes de falar sobre essa Força Nacional, essas imagens novas que foram reveladas, e vocês vão ver isso aqui, fizemos um recorte razoável desse momento. Mas o que é uma resposta, uma pergunta, o que uma pergunta tem de importante? É muito mais importante você saber fazer a pergunta do que a resposta. Eu vou remeter aqui a um momento anterior, em que nós estávamos discutindo aquela questão do rapaz que quebrou o relógio no Parácio do Planalto. Aquele rapaz que aparece com a camisa preta estampada Bolsonaro. E depois circulou um vídeo na internet de um rapaz que estava indo para Brasília, na mesma época, numa caravana, e com a roupa do MST, e uma blusa preta pendurada no ombro. E o homem é idêntico, idêntico ao rapaz que quebrou o relógio no 8 de janeiro. Então ele estava lá comendo um baião de dois, aí o rapaz perguntou para ele, eles pararam no meio da estrada, aí o rapaz perguntou para ele, como é que você chama esse rapaz aí do MST? Ele falou, Danilo, e fez um L. Aí, no vídeo, falava que ele estava indo para Brasília, e era um cara idêntico. Você fala assim, não, é o cara que quebrou o relógio. E aí isso circulou na internet, aquela coisa toda, aí essa mídia antiga começou a falar que era fake, que o rapaz do MST que estava indo para Brasília não é o rapaz do relógio. Depois eles tiveram que rajar um rapaz que parece com o rapaz que quebrou o relógio, para colocar a culpa nele, para tirar o nome desse rapaz, que era do MST. E depois aparece uma imagem de um rapaz sendo assassinado no brejo, sangrando. Ele foi, como diz assim, degolado. Então ele estava lá agoniando. E o cara é idêntico ao cara que quebrou o relógio. E aí o pessoal fala, não, não é o mesmo cara. O cara que quebrou o relógio é mais novo do que o cara que estava morrendo. E o cara que estava no MST é mais novo do que o cara que quebrou o relógio. Aí tudo está bom. Você fala assim, gente, não vamos discutir sobre isso não. Qual que é a pergunta correta? Pois bem, a pergunta correta é, onde está o Danilo? Certo? Tá bom. Não foi ele que quebrou o relógio? O cara que quebrou o relógio está preso? Tudo bem. E só me mostrar, onde está o Danilo? Quem é o Danilo? O rapaz do MST que estava indo para Brasília, com a blusa preta pendurada no ombro. Entendeu? Comendo um baião de dois. Estava indo numa caravana. Que é a cara do homem, que se apresentou como Danilo. Então não precisa mostrar. Tá, eu vou acreditar que quem prendeu, que o cara do relógio é aquele, falando de tal. Só me mostra onde está o Danilo. Essa é a pergunta correta. Então eles não têm como falar. Eles não têm como mostrar. Danilo está morto. É o que a gente entende. Porque eles não mostraram o Danilo. Tá certo? Era simples. Como esclarecer? É só responder essa pergunta. Onde está o Danilo? Tá. Agora vamos para o momento atual, em que a CPMI revelou novas imagens da Força Nacional em frente ao Ministério da Justiça. Lá, parada de boa. Vamos lá. Acompanhe esse trecho. Fazemos aqui um papel de Sherlock Holmes, a brasileira. Conseguimos algumas imagens da Força Nacional de braços cruzados enquanto Brasília era destruída. Por gentileza. Olha lá, que lindo. Força Nacional, escudo, capacete. Arma, não sei mais o quê. Olhando. Contemplando a beleza dos atos de destruição. Olha. Conversando. Vejam. Vai vendo que tem mais. Olha. Olha lá. Olha lá. Todo mundo de escudinho no chão. Que coisa linda. Que omissão clara. As imagens que o Flávio Dino quer esconder, a gente consegue. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, senhor presidente. Vai vendo, senhor presidente. As imagens que ele quer esconder. Ministro Alexandre de Moraes. Olha isso, ministro. Olha o que o Flávio Dino está escondendo. E o que essa CPMI está blindando? Ministro. Olha lá. Está vendo aquele ônibus preto lá? Força Nacional. Todo mundo mobilizado. O pau já começando a cantar. E eles lá. Contemplando as maravilhas da destruição. Contemplando para jogar a culpa no Bolsonaro. A gente não pediu imagem de duas câmeras. A gente quer todas as imagens do Ministério da Justiça. E não é só o que acontecia no estacionamento. Porque a recusa. O que aconteceu dentro do Ministério da Justiça? Com quem o Ministro da Justiça esteve reunido? Quem esteve dentro do Ministério da Justiça? Uma pausa. A gente já revelou cinco nomes de pessoas que estavam lá dentro do Ministério da Justiça durante os atos do 8 de janeiro. Quem for conferir os vídeos anteriores da CPI, da CCI, da Comissão de Anquete, tem essa informação. Mas ele está perguntando. Quem são lá? Nós já revelamos o nome de cinco. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar ao deputado André Fernandes. Com quem o Ministro da Justiça estava lá de camarote assistindo os ataques de vandalismo do 8 de janeiro? Seu presidente, é um desrespeito com todos esses parlamentares. Nós aprovamos. E vai ficar por isso? Obviamente, se o senhor perguntar, deputado, o que é que você quer que façamos? Ao meu ver, mandato de busca e apreensão. Sei lá, junta a Polícia Federal não, porque tem dono. Polícia Legislativa do Senado. Manda lá buscar essas imagens. Nós não aprovamos. O que a gente escuta falar, os bastidores, o que se escuta falar, é que após o 8 de janeiro, chegou um tal de um delegado, no Ministério da Justiça, e recolheu todas as imagens de todas as câmeras. E o ministro não tem mais essas imagens. O nome do delegado? Ninguém sabe. As imagens do delegado chegando lá para pedir essas imagens? Ninguém tem. Afinal, estamos desde o começo dessa CPMI se aproximando de quem realmente se beneficiou e participou do 8 de janeiro. E uma simples peça, que nesse caso é fundamental. O ministro da Justiça não está cooperando. Está obstruindo a justiça? O que está acontecendo? Mas e aí? Certo, Moraes determinou. Estamos chegando perto do culpado. E aí? Reparem o tanto de perguntas que o Fernando já fez. Vocês estão reparando? Mas a pergunta certa ele ainda não fez. Nós vamos ensinar esse povo como é que faz. Mas vamos deixar. Vamos acompanhar. Reparou o tanto de perguntas que ele fez? Presidente, como membro dessa comissão parlamentar mista de inquérito, eu peço humildemente que o senhor insista. E que tome providências. Eu não sei quais. Mas é estranho estar vivendo esse tempo onde a gente tem que pedir para o ministro fazer algo. Mas não sei o que fazer. Mas temos que fazer algo, seu presidente. É um desrespeito com esse parlamento. É um desrespeito com vossa excelência que está sentado nessa presidência, que tenta conduzir de forma honesta, com a oposição e com a base. A prova e o pessoal ignora. Presidente, solicitamos providências. E de todo modo, para finalizar, mais uma vez, parabenizo pela condução até hoje. Obrigado. Então, esse monte de perguntas que o Fernandes fez, ele não fez a pergunta certa. A pergunta certa é a seguinte. Por quê? Por qual motivo Flávio Dino convocou uma força nacional no sexto dia do seu governo? Seis dias de ministro, o Flávio Dino convoca uma força nacional para Brasília, para o Distrito Federal. E coloca lá no seu, debaixo do seu sovaco. Por que o Flávio Dino convocou uma força nacional? Essa é a pergunta. Não é quem estava lá dentro. Não é por que a força estava lá na frente do ministério escondida. Por que se omitiram? Por que o governo se omitiu? Prevaricou? Não é essa a pergunta. A pergunta é por que o Flávio Dino convocou uma força nacional? Qual foi o motivo que o Flávio Dino utilizou para poder convocar uma força nacional no dia 6 de janeiro? Se já tinha tomado posse, o governo Lula já estava no poder. Ele tinha um motivo. Seria esse motivo prender os patriotas que estavam no QG? Seria para isso que a força nacional foi convocada? Porque para proteger os três poderes, a gente sabe que não foi. Tanto que mostrou que ela estava ali, passiva, enquanto os três poderes foram atacados. Então, o que a gente entende é que o Flávio Dino tinha uma intenção. O Flávio Dino tinha uma, como eu diria, uma premedição, uma premeditação. Então, eu vou entrar nesse termo aqui, vocês vão acompanhar comigo. Ups, vamos lá. Premeditado, adjetivo, que se premeditou, pensado, planejado com antecedência, deliberado, cogitado. Então, o Flávio Dino premeditou esse momento? O Flávio Dino pensou esse momento? O Flávio Dino cogitou esse momento de prender os patriotas que estavam em frente ao QG porque eles não queriam que protestassem contra o resultado das urnas? Porque o Lula disse no palanque que ia dar um golpe nas urnas. E o povo não gostou de ouvir isso. Aí, o Flávio Dino quis, não, vamos convocar uma força nacional para prender os brasileiros que não querem aceitar o resultado da eleição. Seria esse o motivo? Porque para proteger os prédios, está claro que não foi. Porque falaram, ah, mas precisava da anuência do governador do Distrito Federal para poder agir. A força nacional, quando é convocada pelo governo federal, principalmente pelo ministro da Justiça, que convocou, entendeu? Era para proteger território federal. Porque Brasília, diferentemente de outros estados, é um distrito, não é um estado. É um distrito federal. Como distrito federal, ela tem territórios que é da cidade de Brasília e tem territórios que é do governo federal, que é a área federal, que é a área de segurança federal. Então, não tem que pedir bênção para governador de Distrito Federal, porque ali é um distrito. É um distrito federal. É a capital da república. É onde está a sede do governo. É onde tem territórios do governo federal. Sede do governo. planalto, congresso, supremo, ministérios. Ali é território federal. Não tem que pedir bênção para governador para poder colocar essa segurança, para fazer esse plano escudo. Então, Flávio Dino tinha uma motivação para convocar essa força nacional. E a motivação seria qual? A guarda nacional prendeu os patriotas depois que os prédios foram arrebentados, esvaziados, e depois colocaram os patriotas lá dentro, e o que não pegou lá dentro foi pegar na segunda-feira, no QG. Porque a guarda nacional se prontificou a prender esse pessoal. E aí sim, o Flávio Dino usou a guarda nacional. Mas, João, você falar que o governo premeditou isso, é uma acusação muito séria. Por isso que os deputados não fazem essa colocação que você faz. Eles preferem falar que prevaricou, que se omitiu. Horas. Tudo tem motivo nessa vida. Nada acontece por acaso. Então, se eu disser que o governo premeditou esse momento, eu estaria sendo inconsequente? Se eu disser que o governo pensou isso, eu estaria sendo inconsequente? Se eu dissesse que o governo planejou isso com antecedência, eu estaria sendo inconsequente? Mas, se eu pensasse que isso foi pensado de forma deliberado, se foi deliberado, isso foi cogitado, pensado, cogitado, é o mesmo que premeditado. Então, qual a motivação do Flávio Dino de convocar uma força nacional no dia 6 e deixar a força nacional passiva para depois prender os patriotas no QG com a força nacional? Mas, João, isso é muito sério. Olha, você dizer que houve omissão, que houve blackout, que houve apagão, você está sendo um pouco mais sensato. mas, se você disser, ô meu Deus do céu, se você ficar falando que alguém pensou isso antes, que isso foi pensado, que isso foi cogitado, que isso foi imaginado, João, você está abusando. Então, vamos lá. Não sou eu que digo, a internet é que diz. Vamos lá. Aí ele remete à invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembra que por aqui muita gente já foi detida, acusada de crime político, crime eleitoral, mas, para Alexandre de Moraes, ainda não é o suficiente, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotora EAS já começaram e ocorreram duas condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos apenas ainda estão sendo para... estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ouviram? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. 12 de dezembro de 2022. Alguém pensou isso? Alguém cogitou isso? Alguém premeditou isso? Então, vocês é que vão responder. Vocês da Comissão Cidadã de Inquérito, porque nós somos a sociedade e é contra a sociedade que esse sistema se atuou. É contra a sociedade que eles estão inserindo esse movimento agressivo. Entendeu? E nós aqui, eu representando vocês, 1.500 internautas que me elegeram presidente dessa Comissão Cidadã de Inquérito. Porque aqui, a gente é a voz do cidadão, é a voz da sociedade. E a sociedade que está se fazendo presente nesse momento, porque é contra a sociedade brasileira que esse sistema está se levantando. Não é contra Bolsonaro. Bolsonaro estava na Flórida, saiu muito antes de terminar o mandato dele. 1º de janeiro, posse do Lula, 8 de janeiro, Lula presidente, não tinha mais governo, não tinha mais nada com Bolsonaro, Bolsonaro não falou nada, ficou quieto na dele. Então, não é contra Bolsonaro que esse sistema está agindo. Esse sistema está agindo contra a sociedade brasileira. Por isso que eles prenderam 1.500 pessoas, porque prenderam brasileiros, prenderam pessoas de bem, pessoas que entendiam que houve um golpe na urna, porque o Lula falou em palanque que aí ia dar um golpe na urna e você tem que levar isso a sério. Então, a pergunta correta, viu, o deputado Fernando Fernandes, não é? Onde estava a Guarda Nacional? Quem estava dentro do Palácio da Justiça? Nós já revelamos cinco, mas isso já não é importante. O importante é, por que o Flávio Dino convocou essa Guarda Nacional no dia 6? Ele convocou no dia 6 para atuar no dia 7, 8 e 9. Então, se não era para proteger os palácios, era para quê? Era para prender a sociedade brasileira. era para reprimir a sociedade brasileira. Era para pôr medo na sociedade brasileira. Era para intimidar a sociedade brasileira. Que ficasse em casa, que ficasse submissa e que deixasse que esse golpe que começou há muito tempo pela esquerda se concretizasse. Porque a sociedade não estava aceitando. Então, faça a pergunta certa. Nós estamos a um passo de conseguir fazer a pergunta certa. Está certo? Então, gente, olha, hoje é dia 30 de agosto de 2023. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Saiba que essa comissão tem uma importância enorme. Porque isso é inédito no Brasil. Isso é um movimento da sociedade. porque a sociedade é que está se fazendo presente. Não é contra o Bolsonaro, não é contra um partido político, não é contra um grupo político, não é contra um grupo econômico, é contra a sociedade que está se levantando esse sistema. E é nós, sociedade, que temos que nos agir, se organizar, se colocar. E a Comissão Cidadã de Inquérito veio também para essa proposta. E eu quero que você siga esse exemplo e que esparrame isso e que compartilhe, que curta, entendeu? Que comente, que traga novos inscritos para essa comissão. Está certo? E principalmente, que se puder, se não for muito, o que você puder, o que sobrar, o que não for fazer falta para você, coloque no pix, jpnoticias, arroba, de e-mail, ponto com. porque é para isso que nós estamos fazendo esse trabalho. E esse trabalho não é sustentado por nenhum órgão de governo, por nenhuma imprensa, por nenhum partido, por nenhuma ONG. Nós somos a sociedade brasileira. Somos os instrumentos que nós temos, que são a nossa voz, a nossa participação. Então, se nós omitirmos, nós vamos deixar que esse sistema se imponha à força. Porque o que eles fazem, é audacioso. Eles têm audácia. E o brasileiro é um homem tranquilo, pacato. Mas a audácia pertence a essa turma. Eles são audaciosos. São capazes de fazer coisas que a gente não imagina. Por isso, nós não podemos ficar omisso nesse contexto e apostar com todas as fichas. Não em derrubar governo, entendeu? Em encontrar a verdade, esclarecer os fatos, desmoralizar esse sistema que está aí se colocando de uma forma arbitrária contra a sociedade brasileira. então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.